São novidades no caso da Franciele, aquela jovem que foi encontrada morta, teve o corpo carbonizado. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo agora continuar nesse caso, que a polícia aprendeu hoje à tarde um homem suspeito de envolvimento na morte dessa jovem que eu acabei de comentar com você, é a Franciele da Costa. Ela foi morta no mês passado. O Yuri Macri está aqui com a gente ao vivo, vem acompanhando essa história desde o início, todos os desdobramentos, as investigações, a gente que inclusive aqui junto com a Record TV Rio Preto demos em primeira mão os primeiros passos dessa investigação e vem agora, Yuri, essa notícia da prisão de um envolvido e alguns veículos apreendidos também, é verdade? Boa noite pra você. O quebra-cabeça dessa história toda que nós temos acompanhado, pelo jeito, né Nelson? Está chegando ao fim, essas últimas peças sendo colocadas. Boa noite pra você e também pra todos os nossos telespectadores. A polícia, então, fez a prisão de mais um suspeito nessa tarde, um homem de 23 anos, suspeito de ter a ligação direta na morte da Franciele da Costa, de 29 anos. O corpo dela foi encontrado carbonizado no mês passado, numa estrada que liga São José do Rio Preto a Mirassol. Mas é válido a gente ressaltar que na semana passada, uma prisão também foi feita de um rapaz que seria suspeito de ter o envolvimento. Mas após a investigação, a polícia entendeu que esse primeiro suspeito preso não tem ligação nenhuma com a história, com a morte, com o crime da Franciele da Costa. Mas esse rapaz, encontrado hoje, que foi preso na Zona Norte de São José do Rio Preto, na casa dele, de 23 anos, seria suspeito de ter essa ligação direta. Outro fato novo dessa história são os veículos que foram utilizados no dia do crime para raptar a Franciele, levar ela até esse local onde esse corpo foi desovado. E também esse veículo que chama muita atenção, um sedã, que essas imagens foram cedidas pela polícia militar, dentro desse veículo que foi abandonado, a polícia conseguiu encontrar sangue. Depois, exames demonstraram que, de fato, esse veículo, esse veículo sedã, era, ou melhor, esse sangue encontrado nesse veículo, era da Franciele da Costa. Então, esses veículos todos foram apreendidos, levados até o 6º DP, o Distrito Policial, que tem feito essa investigação dentro desse caso da Franciele da Costa. Nós estivemos no Distrito hoje para conversar com o delegado e ele explicar um pouco como foi essa prisão e também um pouco desse quebra-cabeça, porque é uma verdadeira história que nós temos a curiosidade de saber como que essa jovem foi pega ali na Zona Norte de Rio Preto, no Solo Sagrado, e depois encontrada nessa estrada, o corpo totalmente carbonizado. Uma história que ganhou extrema repercussão. Vamos ouvir, Nelson. O automóvel que foi utilizado para arrebatar ela, bem como o automóvel onde ela foi transportada e depois descartada naquela estrada rural ali na divisa com o município de Mirassol, devidamente carbonizada, já está apreendido. Outro veículo que também teve uma participação, a gente localizou e apreendeu. Agora, com os presos, com os exames periciais, que alguns ainda estão sendo confeccionados, a gente já começa a dar um norte para a investigação. Talvez quem tenha dirigido o veículo, quem tenha efetivamente arrebatado ela, quem fez primeiro um levantamento de local para descobrir se ela estava ali ou não estava. A gente acredita que as pessoas que estão sendo presas, de fato, têm envolvimento com o homicídio da Franciele. Outros investigados ainda figuram no radar da polícia. A gente não descarta a participação ou a autoria deles. A investigação não chegou ao fim, mas cada vez mais a gente consegue montar um quebra-cabeça. Bom, tem a fala do doutor Alain Soares, que tem investigado esse caso desde o início, desde o desaparecimento, quando a primeira linha de investigação era o desaparecimento da Franciele. Essa linha de investigação só muda após a localização desse corpo. A gente teve também um espaço de tempo até que o IML confirmasse que, de fato, esse corpo era da Franciele. Esse corpo estava totalmente carbonizado. E o exame necroscópico demonstrou que, antes do corpo ser queimado, a Franciele teve perfurações, ou seja, perfurações na região toráxica e também cortes no pescoço. O que evidencia que, de fato, ela foi torturada antes de ser morta e ter o corpo carbonizado. Como o delegado disse, a investigação continua. Outras pessoas podem estar ligadas diretamente na morte da Franciele. E a gente segue acompanhando tudo isso e trazendo aqui para o nosso telespectador. Nelson, como você mesmo disse, nós fomos uma das primeiras... A primeira imprensa, na verdade, a primeira emissora a dar esse caso, trazer isso. A família procurou a nossa produção, a Record TV Rio Preto, nos procuraram também nas redes sociais. E a gente trouxe isso tudo. Ajudamos naquele primeiro momento que existia a esperança da Franciele ser encontrada com vida, mas, infelizmente, ela foi encontrada morta nessa situação tão triste, o corpo carbonizado. Então, fica aqui mais uma vez a nossa solidariedade à família, porque é muito triste, a gente sabe como é lidar com uma situação dessa. Então, o trabalho da Polícia Civil está sendo feito. As pessoas estão sendo localizadas e todas as atualizações a gente vai trazendo aqui para o nosso telespectador no SP Record e também no Balanço Geral. Com certeza. Eu quero continuar com você um pouquinho até para dizer o seguinte. Primeiro, tem aquele sofrimento da família, o desaparecimento, depois a localização. Conforta de alguma forma, mas sem vida a tristeza é imensa. E aí vai ficando pior, porque tem a violência, tem as perfurações, o corpo carbonizado. Só vai agravando e entristecendo ainda mais o coração dessa família, de todos os envolvidos no caso. Agora, eu não sei como a investigação tem funcionado, porque a polícia é muito sigilosa em relação a isso, até para não dificultar, mas imagino que tenha chegado a esses veículos, ouvindo pessoas, verificando o sistema de monitoramento. Eu queria te perguntar o quê? O seguinte, esses veículos, se você tiver essa informação, tá bom? Eles são roubados ou furtados ou pertencem a esse envolvido que foi preso, é um suspeito ou aquele anterior? Ou essas pessoas que tiveram os carros aí emprestados ou alugados, não sei qual que é a situação do somente, se elas serão ouvidas a partir daí? E te perguntar uma outra coisa também. Bem, uma pessoa foi detida, depois não teve comprovação. A gente tem essa, então a gente imagina nesse momento que várias pessoas estão envolvidas e o delegado deu aquela confirmação, que desde o início ele vem colocando, pode estar ligado realmente ao tráfico de drogas, Yuri? Bom, vamos lá então, sobre os veículos, Nelson. Os veículos, o primeiro carro que aparece com uma imagem cedida da polícia civil, que é um veículo sedã de cor preta, ele foi abandonado. E esse veículo que foi apreendido hoje, que é o Renegade, né, preto, ele foi trazido junto com esse jovem de 23 anos, e a motocicleta, que aparece também nessas imagens, chegaram hoje lá no sexto distrito. Ao que tudo indica, quando eles desovaram esse veículo preto, o sedã, essa moto fez o transporte das pessoas que estavam nesse veículo sedã, para que elas saíssem, então, dessa cena do crime e voltassem para a cidade. Então, dentro dos veículos é essa situação. Claro que existe a placa, existe o dono desse veículo, e essa informação ainda não foi passada pelo delegado. Sobre a situação, né, sobre todo esse quesito aí que está sendo investigado, de como a Francielle foi morta, né, tudo isso é um desdobramento da própria investigação. O que a gente sabe a princípio é que outras pessoas certamente estão envolvidas, existem, inclusive, Nelson, até circuito de segurança que mostra o momento em que ela é arrebatada, em que ela é trazida para dentro desse veículo, inclusive que ela pede por ajuda ali no bairro Solo Sagrado. Mas como a investigação é sigilosa, e como nós temos esse acesso muito próximo da investigação, né, é aquilo que a polícia civil tem passado para a gente. E a gente torce para que todas essas pessoas, né, todos os envolvidos na morte da Francielle da Costa sejam localizados e sejam punidos por isso. E, claro, existe certamente a possibilidade de ser um acerto de contas, né, a princípio eles não descartavam, nenhuma linha de investigação poderia ser um crime passional ou um crime devido à situação, né, o envolvimento dela com o tráfico de drogas e agora se confirma mesmo, se configura essa situação do tráfico de drogas porque essa pessoa que foi presa hoje, 23 anos, já tinha diversas passagens na adolescência pelo crime de tráfico de drogas, recentemente teve uma passagem por receptação, então a gente vê que a investigação tem trilhado para esse caminho, né, o envolvimento da Francielle mesmo devido ao tráfico de drogas, então não é um quesito passional, a gente já descarta isso junto com a polícia, mas sim um quesito de tráfico de drogas mesmo, um acerto de contas. Tá certo, E, em primeiro lugar, parabéns pela apuração junto com a nossa equipe. Qualquer outra informação, qualquer outra novidade, porque a gente imagina que vamos ter mais daqui para frente, fique à vontade, até porque a história não para, a investigação segue nesse momento, se tiver necessidade pode voltar ainda hoje, obrigado pela sua participação.